Olá, Medólogos. O Medologia está fazendo parte de uma nova era. Depois de um ano e meio de trabalho árduo, como muitos criadores de conteúdo, estamos migrando para o Dailymotion. A partir de hoje, o Medologia irá postar, além dos curtas semanais, conteúdo exclusivo toda semana, como making-ofs, programas e muito mais. O YouTube hoje não se preocupa com seus criadores, tendo em vista que a rede premia quando o criador atinge números como 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Mas ao mesmo tempo que faz a premiação, cerceia a possibilidade do criador poder falar com esse público, com um alcance inferior a 10% dessa audiência. Uma grande incoerência. Premia-se pelo público, mas o criador não o atinge. Enfim, por este e outros motivos, o Medologia está entrando nesta nova jornada. Por vocês, nosso público especial, sempre nos preocupamos com a qualidade, o que nos deu da parte de todos vocês um reconhecimento único. Assim, convidamos a todos para vir e nos seguir no Dailymotion e construirmos juntos um novo espaço de terror, mistério e produções de alta qualidade, sem barreiras de censura, com alcance total respeitando a audiência e com o reconhecimento da relação entre um bom trabalho e um ótimo público. Fique agora com o trailer do nosso curto é inédito de hoje, já publicado no Dailymotion. Fique agora com o trailer do nosso curto é inédito de hoje. Fique agora com o trailer do nosso curto é inédito de hoje. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.